A outra fake news, o conjunto de fake news, diz respeito à nossa suposta ineficiência. Como a esfera pública, nessa retórica, é, por excelência, ineficiente, as universidades seriam um exemplo eloquente disso. Caros e caras, eu posso lhes dizer com toda convicção que se tem um exemplo emblemático de onde o serviço público funciona melhor do que na área privada, é no âmbito das universidades. Nós carregamos nas costas a produção do conhecimento brasileiro. Como tenho dito e repetido, mais de 95% da produção da ciência, tecnologia e inovação estão nas mãos das universidades públicas, as universidades federais e as universidades estaduais brasileiras. Isso é o que se registra em rankings internacionais, Web of Science ou ranking universitário da Folha, mas também é importante dizer isso, é o que se registra nos rankings do próprio Ministério da Educação, do INEP e da avaliação que a CAPES faz das nossas pós-graduações, aonde as universidades públicas têm essa centralidade incontestável.